Oi cheirosas, a pedidos, eu venho trazer pra vocês uma seleção de perfumes pro verão. Fiz uma seleção aqui, na minha coleção, de 5 perfumes que são assim, bem indicados pros dias mais quentes de verão. O verão tá chegando, né gente? E a gente quer se manter perfumada mesmo em dias muito calorosos. Então, eu separei 5 florais. Vou começar com o primeiro. Cabotinho Gold, gente. Esse aqui é um floral já mais seco, sem muito dulçor, mas um perfume assim, super agradável pro verão, bem fresquinho, muito gostoso. O segundo é esse aqui, que eu conheci recentemente, o Tommy Girl. Gente, é um floral lindo, maravilhoso, delicado, jovial, bem gostoso pro calor. É aquele perfume assim, limpo, sabe? Muito gostoso. Terceiro, esse aqui, ó, Romance de Ralph Lauren. Ai, que perfume gostoso, gente. Esse daqui é muito sofisticado, dulçor equilibrado. Tem uma elegância assim, maravilhosa. E, vamos de quarto, mais um cabotinho, este cabotinho rosé. Tem um leve dulçor floral. É um perfume super feminino, delicado, romântico. Também, assim, um espetáculo pros dias mais quentes. E o último, um árabe. Esse aqui, ó. Oceana, da marca Emper. Esse perfume aqui tem cheiro de banho tomado, banho com flores, sabe? Ele é bem limpo. Tem uma frese assabonetada, que dá uma sensação que você acabou de sair do banho. Perfumão. Então, essa é a minha seleção aí de cinco perfumes pros dias mais quentes. Tem mais? Tenho, gente. Eu tenho mais perfumes, né, adequados pra dias muito quentes. Então, se vocês quiserem mais indicações, me deixem aí nos comentários.